Fala capitão e capitã, sou o Marcio do site Bom Barco e hoje vou fazer o raio-x da Triton 350 HT, essa lancha aqui, que é fabricada pelo estaleiro Triton lá em Curitiba, Paraná. É o estaleiro do Whey Brasil, mais conhecido realmente é Triton Yachts. Eles têm 35 anos de mercado já, desde 1985 fabrica lancha. É uma empresa familiar, uma empresa que já tem então muita tradição no mercado, entregam várias lanchas para o Brasil inteiro, fazem lanchas pequenas de 25, 23 até 50, fly, já tem bastante tradição e experiência. Então hoje você vai conhecer todos os detalhes da Triton 350 HT aqui no raio-x Bom Barco. Ela é do tipo hardtop, uma lancha HT, dessas que pegou no gosto do brasileiro. Ela tem um design moderno e esportivo, o que marca bastante essa parte do HT aqui, essa parte da cobertura sobe, tem uma parte em preta, pode ser personalizada, lembrando essas cores todas. E essa grande janela lateral aqui, né? Então é um volume bem robusto, mas ao mesmo tempo continua bem esportivo também. Tem uma vigia aqui no meio, duas janelas laterais, mais duas do outro lado, claro, uma meia-nal e uma na cabine de proa. Aquela saída de ar no fundo também marca bastante as lanchas da Triton. Parece gélrias do tubarão, né? E aqui para frente ela prolonga com uma descida bem leve aqui no verdugo até a popa e dá essa prolongada, essa afinada aqui na proa, dando essa esportividade, né? Então eu já vou começar falando da proa aqui. Eu tenho passagens laterais dos dois lados e uma aqui no meio para quem sai ali do cockpit. No meio uma gaiuta bem grande e aqui um espaço para eu administrar a parte de serviço aqui, âncora, o paiol e um banco em madeira que é característico das lanchas Tritons. A gente tem todas elas e é muito bacana isso para diversão e para serviço, embarque e desembarque também. O guarda-mancebo ele combina bastante com a parte do design e ao mesmo tempo que protege bem essa área aqui, é uma altura bacana. Pega mãos dos dois lados e o solário, dois solários separados com um ajuste de encosto. Essa aqui é a parte da popa, tem 1,45m de profundidade, dois porta copos em nox, chuveiro aqui a bom bordo, churrasqueira essa aqui separada do barco eu gosto, mas essa aqui também é bem útil. Precisa ter, fundamental, uma pia, uma taba para apoio, mas embaixo eu tenho uma lixeira e eu posso colocar também nessa área um apoio para churrasqueira ou até um fogão ou uma própria churrasqueira carvão ou elétrica. Um paiol embaixo, nessa parte de baixo, um paiol bem grande. A escada fica em diagonal, o acesso é diagonal, não fica mais ali, fica em diagonal e dois pegamãos para a gente subir. E aí já no cockpit eu tenho um degrau para subir, uma cristaleira, parte de apoio aqui bateria, tem uma lixeira. Essa lixeira é interessante, eles se dividiram em dois aqui e a chave geral. Dois sofás em hélio, um espaço bem amplo, chama atenção no barco. Uma mesa aqui com porta copos, uma zenteca. Esse barco tem 3,25m de boca e 1,86m de altura, com um hardtop bem robusto. Olhando aqui de trás e de fora, na popa eu tenho um design até assim bem bonito com o símbolo aqui da Triton. Embaixo desses bancos eu tenho paióis, também com bastante espaço para colocar bastante coisa. Os bancos, eles todos são personalizáveis. Toda essa parte de cor também, estofado, madeira, isso tudo pode ser personalizado com um estaleiro. É um barco de aproximadamente 690 mil e tem feito muito sucesso aí já pelo custo-benefício, espaço que a Triton oferece. Porta copos, mais um degrau e uma chasse confortável e um espaço agradável na hora de navegar. Mais um porta-objetos aqui na frente e porta copos. O hardtop, ele pode ser todo aberto, me dá um conforto em dias de calor e também eu posso tampar, claro. E fica num espaço bem abrigado, isso que vem ganhando aí os corações dos brasileiros. Esse acesso com três degraus vem no meio do barco, fica bem confortável, bem seguro, que é o acesso lá para a proa. E aí vamos aqui um pouco mostrar a cabine. Descida, ela é confortável, segura, tem um pegamão bem grande, madeira teca bem grosso e robusto na descida. Então eu tenho 1,86m também aqui de altura e o acabamento em estofado, madeira, tudo lembrando que é nessa cor personalizada. A bombordo, um armário, um apoio para a cozinha, para colocar até um nicho aqui legal, uma pia, uma geleira, uma geladeira. Um armário, é um apoio bacana para parte da cozinha. Na frente aí eu tenho a cama de proa, uma cama bem grande também, com revestimento em estofado, vidro, madeira, televisão, armários. Para a gente colocar um armário aqui para colocar. E claro, essa parte também pode ser transformada. E a cama meia-nal. Eu consigo me deslocar pelo barco com conforto em todo lugar. Aí eu tenho uma vigia, uma iluminação das anelas aqui na meia-nal. Comando do ar condicionado e do gerador. Esse corredor aqui para acesso à cama. E é uma cama bem grande também. A cama meia-nal, ela é bem espaçosa. Ela tem 1,53m de largura e 1,83m de profundidade. Com mais aquele espaço, quem for maior do que isso, dá para ficar com o pé ali. É uma altura boa. Eu tenho a amplitude dessa cabine e ela é reservada também. É porque ela tem toda essa antepara aqui. Eu fico com o espaço reservado, confortável, abrigado, iluminado e ventilado. O banheiro, ele é bem alto, continua nessa altura. Um acabamento bacana. Essas borrachas aqui para não ficar batendo a porta. Eu tenho um box fechado em vidro. Bem grande e confortável. Com um antiderrapante no piso, feito no próprio casco. Um detalhe aqui na entrada é a madeira teca. Então eu abaixo essa tampa. Consigo tomar banho nessa área, no box fechado. Um chuveiro bem colocado, com iluminação e ventilação. Armário, uma pia desse lado de fora. E mais um armário aqui com vidro, com espelho. Interessante e bom para esse ambiente. E aí a gente já abriu aqui a casa de máquinas. Eu tenho um acesso bem fácil e para fazer toda a manutenção aqui. Olha isso que você consegue ver. Essa parte de cima, aí a gente tem uma caixa de inspeção, uma porta de inspeção mais rápida. Essa da frente aqui. Ou a gente destrava os dois pistões e fica fácil para você abrir e fica assim. Muito bom. São dois motores que a gente vai testar aqui. A diesel, 220 HP. Mas pode ser até um motor também. Pode ser um motor de 380 HP. Tem uma variedade bem grande a gasolina. Até dois de 300 também a gasolina. E nesse caso, dois de 220 até 270, 260 HP a diesel, se for o caso. Gerador, essa lancha está bem completa. Com gerador, ar-condicionado, tanque de combustível aqui no meio. É bem organizada a casa de máquinas. Está tudo bem no seu lugar aqui. E a parte de isolamento térmico e acústico também em toda a casa de máquinas. Eu gosto do painel da Triton. Eu tenho um design tradicional deles. Tem dois lances de relógio aqui. Eu consigo ver tudo o que está acontecendo. E aqui no meio, os principais de navegação com o GPS aqui no centro. Tem um espaço bacana para colocar e os botões de ignição estão aqui também. O rádio aqui na frente, o VHF. E um espaço para colocar os objetos aqui. Então, a gente está navegando e isso é bem bom. Os botões estão todos à mão. Hardtop aqui do lado. Acelerador. E todas as botoeiras aqui bem no meu posto de comando aqui no lateral. Então, eu estou navegando sentado. Uma posição bacana. que eu estou totalmente seguro, coberto e abrigado. E se eu levanto, eu fico já em uma outra visão. Estou totalmente aberta. E aí, conseguindo olhar também 360 graus de tanto sentado quanto em pé. E a posição de pilotagem. Esse banco duplo. Com encosto rebatível. Essa parte de baixo rebatível. Para eu ficar nessa posição um pouco mais sentado. Um pouco mais em pé que eu gosto. E o apoio de pé aqui também. Um porta-objetos. Aqui embaixo é útil. E nesse caso a gente tem o extintor de incêndio. Aqui no meu pé. E eu gostei dessa posição. Eu estou sentado e bem confortável. Para longas distâncias. Navegando assim. Um bom tempo. Ficar bem confortável. A gente está na represa. Represa de Nazaré Paulista. Águas bem tranquilas. Com dois motores a diesel. Então ele demora um pouco mais. Para dar o torque de saída. Mas é um motor muito potente. O barco ele fez todas as manobras. Em cima da onda. A gente não tinha muita onda para fazer. Mas o barco é bem seguro. Bem esperto. Triton mantém essa característica deles. Eu passei ainda assim. Em cima da marola do outro barco. De lado, de frente. A marola era pequena. Mas ele se comportou muito bem. E não deitou. Não aderdou muito. Em nenhuma das curvas que eu fiz. Para nenhum dos lados. Foi bem seguro. Mais informações e outras lanchas. Acesse o site www.bombarco.com.br E te vejo aqui. Dessa vez. Na água. Tchau. 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 Tchau.